Boa noite, bom, obrigada, galera. Quem tá falando com vocês mais uma vez, o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo agora? Vou dar continuidade com vocês na lei de número 8.112d90. Ou seja, falando com vocês mais uma vez da lei de número 8.112d90, parte de lei de administrativo, parte 4. Canário, ou seja, nós já falamos um pouquinho sobre a forma de movimento, já falamos a parte inicial, falamos estabilidade, ou seja, bate tópico por tópico. Agora eu vou tacar fogo mais um pouquinho contigo. Agora falando sobre o que, Canário? Mais uma vez aqui com vocês, segue minhas redes sociais, arroba professor Canário. Ou seja, tu pode me achar lá no Instagram, no Facebook, enfim, o que for. Posso continuar mandando dúvida? Vi que a galera mandou dúvida, inclusive da última aula agora. Mandou dúvida sobre esse assunto para mim, eu vi. Pode continuar mandando, vou continuar respondendo para vocês. Beleza, pode continuar lá no arroba professor Canário, você continua mandando que eu vou te responder. E a gente parou exatamente aqui, nessa parte de forma de vacância. Que forma de vacância? Forma de vacância é a forma de deixar uma cadeira vazia. Quando eu deixo uma cadeira vazia, é uma forma de vacância, lembra? Provimento, ocupar uma cadeira. E vacância, deixar esta cadeira vazia. Beleza, tranquilo. E eu falei com vocês que era no famoso padre. E que não era um padre normal. Ou seja, Canário, era um padre que trabalha na Polícia Federal. Por isso que é o famoso padre PF. Beleza? Tranquilão. Isso aqui, pacífico para todo mundo. Ser um padre que trabalha na Polícia Federal, são as famosas formas de vacância. E aí, Canário, promoção nós já falamos. Show de bola. Aposentadoria, demissão. Vamos falar de penalidade. A readaptação, nós já falamos também. Que as duas são formas, chamadas de formas o quê? Híbridas. Por que híbrida, Canário? Por que forma híbrida? Dá. Porque ao mesmo tempo que ela é uma forma de provimento, ela também é uma forma de vacância. Lembra disso? Tranquilão. Exoneração, nós temos que falar. Pode ser um trocar inacumulável e falecimento. Primeiro, eu vou falar da exoneração aqui, bem tranquilo. Exoneração, eu quero que você não se confunda. Que é bem, 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 bem fácil. Nós vamos bater aqui. Tranquilo? Fica calmo. Vamos lá. Primeira ideia de exoneração, o que eu quero que você entenda? Isso aqui. Exoneração é punição. Exoneração. É punição? Fala, não, Canário. Mas quando que foi? Nunca. E quando que será? Também acredito que nunca. Exoneração é o quê? É a perda do vínculo. Opa, perda do vínculo. Como assim é perda do vínculo, Canário? Perda do vínculo é o que o cara deixa de ser servidor quando ele é exonerado. Mas não significa que é uma punição. Preste muita atenção. Perda do vínculo como punição é a demissão. Perda do vínculo sem punição é a exoneração. Ah, mas eu já ouvi falar na destituição. Calma, vou te explicar isso aqui. Vamos lá. O servidor tem um vínculo. Vínculo com o Estado. Esse vínculo que o servidor tem é adquirido no dia que ele toma a sua posse. Lembra disso? Se no termo de posse, o peito estufa, ele ganha a sua investidura. Fechou? Vira o rambo. Ou seja, naquele momento ele ganha a sua investidura, ele toma posse, ele tem um vínculo com o Estado. Passa a ter sangue dos serviços públicos correndo na veia. Claro que ele atinge o pico disso aí quando ele passa na sua estabilidade. Fechou? Então ele adquire sua torcida de estabilidade. Maneiro. Só que onde eu quero chegar? O servidor, ou seja, um servidor público, ele tem vínculo com o Estado. Ele tem vínculo. Vínculo com o Estado. Se ele é um servidor público efetivo, mas ele também pode ser um comissionado. Presta atenção. Se ele é um efetivo e quer perder esse vínculo, para ele perder esse vínculo, se for punição, punição, se for a famosa penalidade, será a famosa demissão. Beleza? Esse cara que tem um cargo efetivo, se for a penalidade, será a famosa demissão. E esse cara que tem um cargo efetivo, se não for penalidade, será a chamada exoneração. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Ah, então a demissão é como se fosse, sim, só que um é penalidade, o outro não é penalidade. Ou seja, se não é penalidade, não é penalidade. E o outro é penalidade, qual é a diferença? A diferença é que os dois perdem um vínculo. Só que mais ou menos um fica na ficha funcional dizendo que é uma penalidade e o outro não. Dá um exemplo, o servidor público pode acordar um dia de manhã e falar, não quero mais esse cargo. Pode ou não pode? Pode. Você pode passar por isso. Como assim? Você passa por esse cargo agora, você está estudando. Daqui a pouco vem outro concurso que paga um pouquinho mais. Aí você fala, ah, vou fazer outro. Ou seja, aí você está naquele cargo, de repente um estadual, outro federal, enfim, o que for. Naquele momento você fala, ah, vou para outro cargo. Então você pode pedir a perda do vínculo. E a perda do vínculo pode se dar através de uma exoneração. Só que não é punição, é simplesmente saiu. Saiu por quê? Porque saiu. Show. Quer dizer, dá um exemplo aqui fora, Dô? Quer ver? Os dois perdem o vínculo. No serviço público, aqui fora, aqui fora. No seletista, normal, aqui. Show. Você é demitido. Legal. Perdeu o vínculo, sim. E se você é demitido por justa causa também, perdeu o vínculo? Mas não tem diferença? Tem. Caraca, que maneiro. Então, ó, como se fosse uma demissão, normal aqui, e como se fosse uma demissão por justa causa. A justa causa não é feia? É. Porque é merda, é uma penalidade. A demissão só, lá no serviço público civil, é penalidade? Não. Então pode ser chamado de uma exoneração aqui. Por que eu estou sendo chato? Porque tu escuta essa porcaria todo dia errado. Como tu sabe o que eu escuto todo dia? Tu é brasileiro. E no Brasil, o brasileiro faz essa merda de falar isso errado todo dia. O jornalista vai me falar na televisão que um policial militar fez uma merda e será exonerado. Não. Se ele fizer merda, a única certeza que eu tenho na vida é que ele não vai ser exonerado. Ele pode ser qualquer coisa no mundo menos exonerado. Por quê? Porque exoneração não foi, não é e não será punição. Onde eu quero chegar? A exoneração somente é perda do vínculo. Show. Só que aqui, quando for penalidade, é demissão. Quando não for penalidade, é exoneração. E se o cara for ocupante de carga efetiva. Show de bola? Maneiro. Então é simplesmente, o que eu chamo de exoneração? A perda do vínculo sem efeito punitivo. Ou seja, não é punição. Ele simplesmente perde o vínculo, mas não é em caráter punitivo. Beleza demais? Tranquilo. Só que essa exoneração, essa exoneração, pode se dar a pedido e pode se dar de ofício. Também chamada de ex-ofício. Vamos lá. Exoneração a pedido e exoneração de ofício. Exoneração a pedido é quem pede? O próprio servidor pede para ele sair. E exoneração de ofício? Mandam ele sair. Essa é a diferença. Como assim, Canário? Exoneração de ofício? Vou explicar isso aqui de baixo primeiro. Ocorre com quem? Ocorre com quem tem cargo em comissão, lembra? O cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação. Livre exoneração. Então a autoridade que nomeou pode exonerar aquele cara a qualquer momento? Sim, é livre exoneração. Show. Caraca, isso daqui ocorre também quando o servidor toma posse e não entra, não entra e não entra em exercício. Ou seja, lembra? Quando ele toma posse e no prazo de 15 dias ele não entra em exercício, ele será o quê? Exonerado. Exonerado é pedido, não. De ofício. Show de borra. Maneiro. Canário, ocorre também quando ele está em um cargo, quando ele está em um cargo, e ocorre a famosa o quê? Volta do reintegrado. Como assim? Volta do reintegrado, Canário? Eu não entendi. Entendeu sim, quer ver? Só recapitulando. Quando o Tício estava em uma cadeira, Mervio foi demitido de uma cadeira, saiu, Tício fez concurso e entrou naquela cadeira. Mervio volta para o cargo, Tício não tem cargo nenhum, ele vai ser o quê? Exonerado. Ou seja, quando ele está em um cargo, e ocorre a volta do reintegrado. Caraca, maneiro. Esses são alguns casos. Ou seja, quero que você entenda, aqui mesmo o cara sendo efetivo, ele pode? Sim. Mesmo sendo efetivo, ele pode. Então, eu trago aqui durante o famoso estágio probatório, por exemplo. Já se sente, já trabalhei essa ideia. E exoneração de ofício. Ou com cargo em comissão, ou os efetivos. Quando toma posse, não entra o exercício, quando está no cargo e volta o reintegrado. Ou seja, durante o estágio probatório também. E por aí vai. Canário, e a pedido? A mais importante por isso que eu vou cumprir é essa daqui. Porque só tem uma pegadinha que pode te arrebentar. A pedido eu posso pedir, Canário. Legal. E quando o servidor pode pedir? Exoneração a pedido. Fala. Ah, a qualquer momento. Calma, respira. A qualquer momento, vírgula. Fala em vírgula. Fala comigo. Fala em vírgula. Essa eu não sabia. Para mim era só a qualquer momento. É, que você aprendeu pouco. Então, olha para cá. Por que eu digo para vocês que tem que ter um vírgula? O vírgula salvo é se o Tício fez uma merda. Está num processo administrativo disciplinar. Ainda não sabe o resultado do processo. O processo pode gerar demissão. Ele malandramente faz o quê? Eu vou pedir exoneração aqui. Eu vou ficar quietinho. Minha ficha funcional vai ficar limpinha. Não. Tem que esperar o resultado do PAD. Então, diz para mim. Servidor público. Pode pedir exoneração a qualquer momento? Sim. Vírgula. Salvo se ele estiver respondendo a um PAD que tem. Que possa gerar a sua demissão. Beleza? Então, fica ligado. Pode pedir a qualquer momento. Vírgula. Salvo se estiver em um processo administrativo disciplinar. Que possa gerar a sua demissão. Está comigo de verdade? Mesmo? Show de bola. Tem mais coisa? Tem. Vamos lá. Agora a gente vai bater os slides aqui com você. Eu venho explicando. Depois eu bato os slides. Daqui a pouco eu volto de novo. O que você faz isso? É uma forma de repetição de memorização. Essas aqui são as formas. Vamos começar falando dela. A exoneração do cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeitos as condições do estágio probatório. Ou seja, inabilitado em estágio probatório, será exonerado. Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Toma posse se não entrou em exercício também é uma das formas de ser exonerado de ofício. Canário, a exoneração encarga comissão e dispensa de função de confiança dá-se-á a juiz autoridade competente. Ou seja, ela pode a hora que ela quiser. E é pedido do próprio servidor. Preste atenção. Então, aquele cargo em comissão pode pedir exoneração também? Claro, claro que pode. Ele pode pedir exoneração também. A hora que ele quiser. Por enquanto, você está comigo? De verdade? Show de bola. Canário, só que tem um outro que eu tenho que te explicar. Que é a famosa posse em outro cargo inacumulável. Mas primeiro eu tenho que te explicar. Quais são os cargos? Quais são os cargos? Acumuláveis. Quais são os cargos acumuláveis? Cargos acumuláveis, cargos que ele pode ter mais de um cargo. Isso. Por que, Canário? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018. Edital publicado, edital na praça. Nós aqui da LAConcurso, nós preparamos um super, um super curso para vocês que atendemos 100% digital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC. Um curso top de linha. Um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.